Rosana, você foi presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e eu quero aproveitar esse nosso assunto aqui do genocídio da população negra. Eu enxergo você como uma representante dessa população aí que é mais atingida, principalmente os meninos entre 15 e 25 anos. De que maneira uma mulher no Supremo, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal poderia transformar o futuro desses jovens? Cris, nós estamos vivendo num país que a cada 23 minutos um de nós é assassinado. Nós temos hoje estatísticas de que os jovens negros são os que mais evadem da sala de aula. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio que nos últimos anos foi o Enem mais branco da história, com o menor número de inscritos em mais de 10 anos no nosso país. Então, o que nós temos hoje de perspectiva a partir de muito agravamento da desigualdade social nos últimos anos é vender bala no sinal, é o subemprego, é pedalar horas para entregar uma marmita. Então, para nós jovens negros que sonhamos e tivemos o nosso sonho interrompido a partir do acesso à educação, a partir do mercado de trabalho com dignidade, ter uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal significa que os nossos sonhos são possíveis. Que nós que construímos e fazemos parte da história desse país, da cultura, do que nós comemos, do que nós falamos, do que nós vestimos, que nós que colocamos esse país para crescer, também temos direito de estar nesse espaço. Então, a mudança de ter uma mulher negra nesse espaço é falar para a maior parte da população brasileira, principalmente para a juventude negra brasileira, que é possível sonhar e transformar a sua vida através do acesso à educação de qualidade, ao mercado de trabalho e que nós queremos construir um futuro para além do genocídio. Então, vamos lá.